E a conta de luz deve ficar mais barata para os consumidores neste mês. As concessionárias de energia vão devolver os valores cobrados indevidamente no ano passado. A diferença é referente à revisão de valores pagos a mais com a contratação de energia da usina de Angra 3. Os percentuais vão depender das concessionárias de energia de cada região. No oeste e no noroeste paulista, esses descontos vão variar de 9% a 15%. Mas o consumidor pode não sentir essa queda do valor, isso porque a agência reguladora acionou em abril a bandeira vermelha. Isso acontece sempre que chove pouco e as termoelétricas entram em funcionamento. Só para a gente ter uma ideia, para cada 100 kW consumidos, o valor será de R$ 3,00, o dobro do valor da tarifa amarela.